Bonita essa igreja, né? É. Muito bonita. Olha lá! Tô chegando? Tô chegando. Ai, caramba. E aí, como é que foi lá? Tá puxado o pedalzinho, muita subida, muita pedra solta. Demoramos um pouco mais do que o previsto, né? Mais tarde. Ah, tá bem ruim ali, cara. Pô, na boa. Tem alguma coisa me incomodando ali. Peguei um trajeto. Ah, pô. Sabia, cara. É isso, cara. É isso aí. Puta que pariu. Pro Giro Bike Club. São Luiz Gonzaga, Rio Grande do Sul.